E um destes contactos foi anunciado hoje. Cabo Verde vai receber mais doses de vacinas no âmbito da iniciativa COVAX, que é patrocinado pela União Europeia, mas ainda não se sabe a data da chegada nem a quantidade que será disponibilizada ao nosso país. Hoje, a embaixadora da União Europeia aqui em Cabo Verde deu esta novidade aos jornalistas, sublinhando as relações especiais entre Cabo Verde e os 27 Estados-membros do Bloco Europeu. No âmbito da iniciativa COVAX da União Europeia, Cabo Verde recebeu em março 24 mil doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 e 5 mil 850 doses da vacina Pfizer. E nos próximos tempos irá receber mais vacinas ao abrigo desse mecanismo COVAX e não só, segundo confirmou esta segunda-feira à TCV a embaixadora da União Europeia, Sofia de Souza. Haverá mais vacinas COVAX que irão chegar ainda aqui a Cabo Verde e depois nós, em termos de União Europeia, a União Europeia fez um contrato com várias indústrias farmacêuticas para obtenção de vacinas para os países da União Europeia. Neste pacote, o número de vacinas que foi contratualizado já foi a pensar também nos países da vizinhança e nos países com quem temos parcerias e com quem temos relações especiais e portanto países também no continente africano e Cabo Verde estará seguramente neste pacote de países. Portanto, estamos a falar numa fase posterior em que seguramente, tendo em conta este pacote de vacinas, também Cabo Verde irá beneficiar deste contrato que a União Europeia tem com as indústrias farmacêuticas. Mas a diplomata não precisou nem a data da chegada do novo lote de vacinas nem a quantidade envolvida. De momento não temos essa informação. Como todos sabem, estamos numa situação bastante muda todos os dias, altera todos os dias e portanto acho que agora o importante, concentrando no mecanismo COVAX, nas vacinas que já estão no país, continuar como tem sido feito até agora o programa da vacinação e portanto estamos todos a trabalhar na mesma direção. Não temos ainda datas relativamente à chegada das vacinas da COVAX, isto terá, obviamente que há procedimentos a preencher, há também que ter em conta a capacidade de fornecimento por parte da indústria farmacêutica, portanto há toda uma série de condicionantes e de momento eu não tenho esta informação. Até este momento, cerca de 15 mil caboverdianos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, processo que ainda está a ser gerido através de uma lista de prioridades, ou seja, profissionais de saúde e idosos com mais de 70 anos.